E dá por gentileza o repórter Fred Silveira, porque ele está na região e é pra lá que a gente vai agora ao vivo. Boa noite pra você, Fred. Boa noite, Silveira. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, nós estamos acompanhando desde o começo da tarde toda a movimentação. Tanto aqui em Abadiânia, Corumbá de Goiás, Alexânia. As nossas equipes estão em todos os cantos nesse momento acompanhando o trabalho das forças de segurança. Nós estamos aqui em frente a essa base, essa espécie de QG montado pela polícia para daqui os policiais saírem em direção à mata em busca desse criminoso. Agora há pouco, Silveira, nós conversamos com algumas pessoas aqui da região que estão também apreensivas para que essa prisão aconteça o quanto antes. A expectativa aqui dos moradores é que isso aconteça até porque isso tem trazido muito medo para quem mora aqui, principalmente na região rural, aqui de Abadiânia. Se fala nesse triângulo entre esses municípios de Alexânia, Abadiânia e também Corumbá de Goiás, onde esse criminoso está sendo procurado nesse momento. Agora nós acompanhamos aqui a saída de uma viatura da polícia militar aqui do QG, do ponto aqui de encontro deles. Eu conversei também com um policial que disse que nesse momento essas buscas estão se concentrando em uma região onde o Anderson teria sido visto. Por último, nessa região, nesse momento há uma busca intensa por essa área que, segundo o policial, é uma área que merece aí uma certa atenção. A polícia não acredita que ele possa estar tendo uma ajuda de ninguém por enquanto. Já se passa aí, já passou das 48 horas dessas buscas. E hoje a novidade, como nós vimos agora há pouco, é justamente dessa imagem. Uma imagem de uma câmera que pode ter registrado o momento em que esse criminoso passa. Logo em seguida, a gente percebe que a informação é que essa câmera, essas câmeras do local, são então desligadas logo na sequência. A polícia, por enquanto, não fala nada, Silvie, a polícia não traz nenhuma informação. E daqui a pouquinho nós vamos continuar, claro, acompanhando toda a movimentação em frente ao QG, ao batalhão da polícia militar. E a qualquer momento, nós acionamos vocês aí no Cidade Alerta Goiás. Silvie. Obrigada, Fred Silveira. E olha, atenção para uma informação, Renatinho, eu preciso de você. Atenção para essa informação importante, porque a Record TV Goiás recebeu imagens. Volta para cá, Ludo. Muito obrigada.